Bora tu ver rapaziada, comprei uma bolsa pra mulher pra dar de presente Acho que mandaram errado, olha só Comprei uma bolsa pra ti? Não, não sou a presidência, mas não para de pé Ah, na bolsa eu tô falando pra ti? Abre aí pra ver se não há bolsa Acho que é porque ela vem fechada Bora tu ver rapaziada Não, que raro Mandaram uma vara de pesca Agora eu vou ficar né, já que mandaram errado Te juro que eu comprei uma bolsa Quando tu ver rapaziada, uma vara telescópia logo Daqui eu tava precisando Não, não, não